Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar aí um exercício pra dependência aqui dos dedos. Você vai treinar tanto a mão esquerda como a mão direita. O exercício é simples, é pra iniciante, tá? Quem tá começando mesmo aí do zero. Agora, o primeiro exercício aí é o seguinte. Aqui, dedo 1, 2, 3 e 4. Então, o primeiro aqui é, primeira casa, dedo 1, segunda casa, dedo 2, terceira casa, dedo 3, quarta casa, dedo 4. O polegar, você vai posicionar a mão assim, ó, desse jeito. O polegar vai deixar aqui atrás, bem aqui atrás, pra você ter uma melhor aí, ter a melhor posição aí pra você ficar mais confortável pra apertar as cordas. E o exercício é o seguinte. Dedo 1, aqui na corda Mi, na Mi zona, dedo 1, primeira casa, dedo 2, segunda casa. Então, o exercício, você vai, é o seguinte. Você vai descendo da corda Mi pra corda Lá, da corda Lá pra corda Ré, e vai descendo tempo, vai descendo. Dedo 1, 2. Ó, qualitada alternada. Pra baixo. Apertou o dedo 2. Aí, desceu pra corda Lá. Corda Ré. Corda Sol. Corda Si. Corda Mi. Sol. É bem básico, é bem simples. Você pode, você vai, pode ir aumentando a velocidade, descendo, né? E pode, é, mudar de casa. Casa 1 aqui. Descendo. Aí, casa 2 aqui. Subiu. Sempre pode, pode estar alternada. Casa 3. Casa 4. Casa 5. Certo. Seu. E aí, vamos lá. Vai fazer a mesma coisa, dedo 1 e dedo 3. Dedo 1 na primeira casa aqui, dedo 3 na terceira casa. Casa 2. Casa 3. Casa 4. Casa 5. Casa 5. A mesma coisa, voltou lá, casa 1, dedo 1, casa 1 e casa 4. Casa 4, casa 4. Dedo 4, casa 4. Casa 2, subiu. Casa 3, desceu. Casa 4, subiu. Casa 5, desceu. Sempre pode estar alternado. Você pode fazer também, dedo 2 e dedo 3, só que o dedo 2, casa 2, dedo 3, casa 3. Dedo 2, casa 3, casa 3. Fica mais difícil. Ó. Casa 3, subiu. Casa 4, desceu. Casa 5, subiu. 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 Você pode fazer também dedo 3 e dedo 4. Dedo 3, subiu. Caso 4, desceu. Caso 5, subiu. Você pode fazer também dedo 3 e dedo 4. Caso 5, subiu. Caso 5, subiu. Caso 5, subiu. Mesma coisa e pode fazer voltando. Aí, você pode fazer aqui também. Paletado alternado. Quatro vezes aqui. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Você percebeu aqui que eu faço a primeira corda. E quando eu coloco esse dedo aqui que eu bato a corda. Aí que eu solto. Para essa corda aqui não soar. A corda que você fez. Não fica suando. Sujo. Deixo. Aí Você tem que pode até alternar. Aí você pode sumir. Essa treia se desceu Sempre tentando limpar o sol Assim Um macete aqui É você fazer o seguinte Na hora que você está descendo Fazendo o exercício É você usar essa parte aqui Para abafar as cordas que você já tocou Para ela não ficar suando sujo Aí você vai abafando E quando subir Você abafa com essa parte aqui Abafou Para não estar suando No quarto É um macete aí também Aí você pode inventar Você pode Fazer Voltar Descer Você pode Fazer Também Um Três Dois Quatro Dois 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 E até a casa 5, quando cortar Você pode fazer 2, 3, 1, 4 Você percebeu aqui que eu faço E volto Na segunda aqui Na corda si já 1, 2, 3, 4 Você pode fazer também Aí no 3, 4, 1, 2 Você percebeu aqui Que é no 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2 Eu seguro em cima E bato primeiro embaixo Para depois soltar o de cima E fazer o 1, 2 Na corda de baixo Fazer bem devagar aí Segura Batei embaixo Percebeu que eu segurei E soltei Isso aqui para bater os dois E soltei E soltei Sim Durante 3, 4, 2, 3 A corda C, pra soltar. Segurei. Ativei. Aí você faz a mesma coisa, vem até a corda, aqui até a casa 5, volta se você quiser. Isso aí vai dar a independência dos dedos aí, pra você fazer os acordes primeiro. Vai pra você fazer solo, pra você solar, né? Pra você usar todos os dedos, né? Pra você fazer a escala. Os padrões, pra você fazer os padrões. E é isso aí. Sempre quando você for, antes de você tocar, você faz um pouco desses exercícios. Você vai ver que vai facilitar muito de você fazer depois os solos. Você estudar, você começar a estudar, né? Você vai fazendo esses padrões, vai inventando, vai fazendo um pouco. Aí uns 15 minutos, depois você vai ver a diferença aí. Tá bom? Então, a aula de hoje é isso. E na próxima aula aí, a gente se encontra na próxima aula. Até mais.